Olá queridas amigas, boa tarde! Tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal! Antes de mais nada, vai deixando aquele super like, compartilhe e se inscreva aqui no canal se você ainda não foi inscrito, tá bom? Então, hoje eu trago para vocês esse delicioso sorvete de tangue! É isso mesmo, um sorvete muito fácil, delicioso, refrescante e que rende muito, viu pessoal? Ele rende muito, dá para fazer muito sorvete aí na sua casa! Então, os dias de calor estão chegando, vai dar aquela vontade de comer um sorvete delicioso e nada melhor que comer um sorvete feito por você, não é mesmo? Então, quer aprender comigo? Então, vem comigo que o vídeo já vai começar! Então pessoal, para o nosso sorvete vamos utilizar uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, um pacotinho de suco tangue, tá? Eu uso tangue, se quiser usar outra marca, tudo bem, tá? Mas eu acho melhor o suco tangue. Aqui o meu sabor é uva, tá? Mas se vocês preferirem, pode usar o sabor que vocês quiserem, sem problema. E aqui eu tenho meio litro de água. Água em temperatura ambiente, tá pessoal? Agora vamos bater por dois minutinhos. Prontinho meus amores, nosso sorvete já está batido. Agora vamos transferir a nossa mistura para uma vasilha. Transferindo nosso sorvete para a vasilha. Olha só como rende. E ainda a gente vai bater na batedeira, tá pessoal? Lembrando. Mas antes, vamos levar essa mistura para o freezer por duas horas. Depois eu volto para a gente poder bater o nosso sorvete. Meus amores, já se passaram as duas horas. Olha só. Ela tem que estar nessa consistência, tá? Ó, não pode estar muito congelado. Porque senão vocês não conseguem bater o sorvete. Olha só. Congelou bem nas laterais. Mas aqui no meio ainda continua cremoso, tá vendo? Agora sim vamos levar a batedeira. E bater por dez minutos, tá? Meus amores, agora vamos bater o nosso sorvete por aproximadamente de oito a dez minutos, tá bom? Até que ele dobre de volume. Vamos lá? Vamos lá? Prontinho, meus amores. Nossa... Nosso sorvete já bateu. Olha só. Olha só a consistência que ele fica. Cremosão, tá? Agora vamos voltar. Deixa eu tirar aqui o nosso batedor. E agora vamos voltar aqui pra vasilha, tá? Ele vai voltar para o freezer. Olha só. Ele rende muito, viu? E como eu disse lá no início, vocês podem usar o sabor que vocês preferirem, que vocês gostarem, tá? Aqui eu bati esse de uva e bati também um de maracujá. Quando estiver prontinho, eu mostro pra vocês. Prontinho, olha só. Aqui deu aproximadamente um litro e meio, tá? De sorvete. Um litro e meio. Que é a quantidade que tem essa vasilha, tá bom? Então agora vamos voltar ele para o freezer por aproximadamente quatro horas, tá? Aí sim a gente pode... podemos consumir. Para ele ficar bem durinho, consistente, para a gente poder tomar esse delicioso sorvete. Depois eu volto para mostrar para vocês. E receitinha pronta, pessoal. Olha só que sorvete delicioso, cremoso. Olha que delícia. Acrescentei uma caldinha aqui para dar um toque mais especial ainda no nosso sorvete. Olha só. E o de uva também acrescentei uma caldinha de morango. Delícia. Olha que delícia. Gostou? Se gostou, comente muito aqui. Eu quero saber, tá bom? E me diga qual sorvete preferido de vocês. Qual sabor preferido. Então, fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.